Estamos de volta para a nossa conversa hoje com Ítala Nandi. Ítala, em 67, o Teatro Oficina monta O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. E a princípio o Zé Celso não gostou desse texto, mas depois acabou fazendo aquela montagem revolucionária. Como é que foi isso? O Luiz Carlos Maciel, ele deu para o Renato Borg ler a peça. Essa peça estava desconhecida, já fazia, nessa época, 30 anos. E deu para o Renato ler, o Renato amou, aí deu para mim, eu amei. Aí a gente deu para o Zé Celso, o Zé falou, achou uma bosta, desculpa o nome, achou ruim, não. Não, que bobagem. Aí o Renato e eu resolvemos fazer uma leitura coletiva, para ver se abria a cabeça dele. Aí, querida, querido, ele explodiu. Bom, que peça maravilhosa, que não sei o quê, vamos fazer. Enfim, resolvemos montar e que foi o sucesso que foi. Aquela coisa sensacional que é até hoje, que é uma peça ícone do nosso teatro. Uma peça que o Oswaldo escreveu em 1924, em 1925. Eu me apaixonei pelo Oswaldo e me apaixonei principalmente fazendo a Heloísa de Lesbos. Porque a Heloísa é um personagem até meio fresca, assim, meio... Filha de aristocracia, tinha que casar com aquele cara que está cheio da grana para poder a família sair de onde estava, lá no poço que estava, por causa do café. Teve aquele período todo em que tiveram que jogar café, lembra que teve até montanhas de café. Jogava no rio a café. Exatamente. A família no pinico. E aí ela tem que casar com esse cara que era o da grana, né? Aí lá estou eu fazendo o meu filme em Vino Véritas, no Rio Grande do Sul. Acompanhei o Joaquim Pedro de Andrade fazendo o roteiro do Homem do Pau Brasil. E eu tinha certeza que eu ia fazer a Tarsila, ou ia fazer a Pagu, ou ia fazer alguma das mulheres do Oswaldo. Teve cinco mulheres, uma mais brilhante que a outra. Aí eu chego de volta, quis encontrar com o Zé, passando por São Paulo. Aí o Zé me fala assim, o Joaquim Pedro começa a filmar agora, daqui uma semana. Ele me convidou para fazer o Pai do Oswaldo. Eu falei, como é que é? Ele vai começar a filmar daqui uma semana? Ele falou, é. E eu? E eu? Ele não falou comigo? Pô, fiquei pé da vida. Cheguei no Rio, liguei, a gente morava na Nascimento Silva, famosa. Nascimento Silva, o Tom Jobim morava em frente, o Joaquim e eu aqui. Aí disse, Kinkas? Eu chamava ele de Kinkas. Estou aqui. Ele falou, preciso falar com você, urgente. Prepara um café amanhã de manhã. Ele estava casado com a Cristina Axé. Aí veio lá ele, eu falei, por que será isso? Sentamos ali no café, aí ele olhou para mim e falou assim, Bom, é o seguinte, passou por cima da mesa do café, assim, um roteiro dessa grossura. Ele falou, ó, eu quero que você faça o Oswaldo. Eu falei, como é que é? Eu quero que você faça o Oswaldo. Cara, eu caí no chão de ele. Aí a Cristina falou, Ítala, há três meses que ele acorda e diz, sonhei com a Ítala fazendo o Oswaldo. Sonhei com a Ítala fazendo o Oswaldo. E não deu outra. Foi a coisa mais bonita que podia se ver. Ficou uma solução maravilhosa, não é? Maravilhosa. Você e o Flávio Galvão faziam, não é? Aí ele liga para a Dina, em Portugal, aí ele fala assim, Dina, ele me contando, o que você acha? E eu convidei a Ítala para fazer o Oswaldo, ela falou, maravilhosa essa ideia. Ah, mas não abro mão do meu pau, tem que ter o homem também. Muito bom.